11 horas e 59 minutos, tá virando o relógio, vou desejar a você que tá aí do outro lado uma ótima tarde, você que tá chegando agora, este é o programa da comunidade, nós falamos sempre ao vivo aqui dos estúdios da TV em Tempo para levar até você todas as informações da capital do interior e também principalmente aquilo que acontece no seu bairro, no município onde você está. Marcia Lasmar, começamos com o Destaque de Polícia. Pois é, Mara, olha só, a gente vai trazer informações sobre um corpo que foi encontrado no zumbi, Sidney Brito Baranda, de 22 anos, bebia com alguns amigos na esquina da rua Senhor do Gofim, quando teve início uma discussão e ele acabou agredido. E a gente vai trazer agora aqui na tela com o repórter Fred Rocha. Olá, Fred. Olá, Sidney Brito Baranda, de 22 anos, foi encontrado morto hoje pela manhã. A polícia acredita que ele tenha se envolvido em uma discussão com outro suspeito durante a madrugada. Sidney foi morto com um golpe de barra de ferro na cabeça. Segundo a família, ele era usuário de drogas. O local onde o corpo foi encontrado foi isolado e a polícia investiga o caso. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Fred. Mais um caso aí de violência, infelizmente, aquela coisa que a gente diz, né, Maral? A pessoa sai para beber, de repente perde o controle e acaba aí numa situação extremamente delicada. Para quem cometeu o homicídio e infelizmente acabou em um morto. E a gente traz aí essas informações para vocês aí atualizadas. E a Delegacia de Homicídios e Sequestros vai investigar o caso. Maral. Marcelo, nós vamos falar agora sobre uma situação complicada que diz respeito à queda de um avião na região de fronteira, em Tabatinga. Uma aeronave que saía da base do exército, aliás, do pelotão especial de fronteira do exército, que fica em Ipiranga, na fronteira com a Colômbia, com destino a Tabatinga. Mas por conta do mau tempo, acabou tendo dificuldades na hora do pouso. Arremeteu algumas vezes e a aeronave, por fim, acabou caindo em uma região indígena, nas proximidades de Tabatinga, Marcelo Asmar. Pois é, Marau, a aeronave era do modelo Caravan e caiu por volta das 7 horas da noite dessa quarta-feira. Próximo ali é o aeroporto de Tabatinga. Seis pessoas ficaram feridas e quem vai trazer a informação para a gente é a repórter Maritana Santos, aqui na tela. Olá, Maritana. Olá, Marcia. Olha, o acidente foi por volta das 7 horas da noite de ontem. O avião prefixo PTT-EE, modelo Caravan, caiu na comunidade indígena do Umariaçu 2, que fica localizada próximo à pista de decolagem e pouso do aeroporto de Tabatinga, que estava fechado no momento do acidente por conta de fortes chuvas. O avião apresentou um problema ainda não identificado e caiu. A aeronave vinha da Vila Ipiranga e estava a caminho de Tabatinga. Haviam seis passageiros. Algumas vítimas sofreram torções nos pés e outras escoriações. Nenhuma pessoa morreu. Uma equipe regional de investigação de acidentes vai ser encaminhada ao município de Tabatinga para investigar as causas do acidente. Eu volto com você no estúdio, Marcia. Obrigada, Maritana Santos. Amaral, infelizmente, essa também é uma das características aqui da nossa região, né? A gente acorda com o clima bom, um sol brilhante lá e tudo. Do nada começa a fechar, o tempo começa a ficar carregado, começa a ventar muito e cai a chuva. Eu tenho certeza absoluta que esse piloto avaliou aí a situação do tempo, avaliou as circunstâncias climáticas para poder decolar e acabou sendo pego aí numa rajada de vento que acabou ocasionando esse acidente, Amaral. Pois é, isso precisa ser investigado, mas investigado com muita cautela, porque antes de levantar voo lá do pilotão especial de fronteira em Ipiranga, onde fica localizada a pista de pouso para aquela região de fronteira com a Colômbia, é necessário que o piloto consulte as condições climáticas no aeroporto Tabatinga. E, Marcelo Asmar, isso é fundamental porque o tempo não dá para mudar em meia hora. E é esse o tempo de voo do PEF de Ipiranga, lá de Vila Ipiranga, até o aeroporto internacional de Tabatinga. Então, isso precisa ser verificado, porque se o piloto sabia que não existia condições de pouso favoráveis em Tabatinga, por que ele insistiu em levantar voo de Ipiranga? Isso precisa ser investigado, que bom que ninguém se feriu gravemente, né? Ele conseguiu ainda fazer uma manobra que estabelecesse ali a integridade física de todos os passageiros, inclusive a dele, e de maneira que o avião acabou caindo na comunidade 1 Mariaçu 2, é uma comunidade indígena que fica próxima ao aeroporto de Tabatinga, próxima, a gente fala também, não é do lado, né? Não é ali pertinho, mas fica nas proximidades, nos arredores, e por conta de haver ali pessoas, de ter uma condição menor de mata, o avião caiu ali e as pessoas acabaram não se ferindo gravemente. Parte dos feridos foi levada para o hospital de guarnição de Tabatinga, e outra parte para o hospital de Letícia. 12 horas e 4 minutos, boa tarde para você que está nos acompanhando e chegando agora, vamos direto para a comunidade falar ao vivo com a Tatiana Sobreira, para que ela explique para a gente o mistério da água, de onde vem a água do João Paulo, que está acabando com o escadão. Será que a Manaus Ambiental tem coisa a ver com isso aí, Tatiana Sobreira? Olha como é que fica, ficou igual uma cachoeira, como você bem falou, né? A água vem georrando o escadão abaixo. Olha, Amaral, boa tarde também a você que está ligando o programa agora, está começando a assistir o nosso programa, é o seguinte, nós estamos aqui na Rua Canelas, essa rua aqui do João Paulo II, segundo informações de alguns moradores da parte de cima do escadão, tanto de um lado quanto do outro, eles possuem sim, vem a Amaral, conta d'água. Aqui eu tenho duas contas do seu Edson e da Ana Rosa, que estão aqui para pagar agora no mês de março, mas somente o fornecimento de água é para quem está nas partes altas do escadão, que fica aqui na Rua Canelas, no início também, e que liga o outro lado. Mas já quem mora nesse trecho, aonde eu estou, o seu Paulo, por gentileza. Obrigada, guarda aqui para mim. Nesse trecho onde nós estamos, nós fomos até a Rua 20, que é uma rua daqui, próxima, onde nós mostramos logo no início, que ela liga o outro lado de lá de onde estava aquela cachoeira d'água. E o final das águas que estão caindo, elas caem aqui. A água limpa que desce, esse cano, segundo alguns moradores, eles estão ligados diretamente com o Proama, viu? São águas aí boas. Esse encanamento todo aqui foi feito até uma forma da Manaus Ambiental fiscalizar também e começar a regularizar esse pessoal que está consumindo essa água daqui. Nesse ponto onde eu estou, que foi invasão também, que o Alfredo Nascimento nasce de invasão, nós estamos numa invasão que está aqui há mais de 30 anos também. Algumas famílias já moram há 18 anos, outras há 20 anos, como é o caso do seu Ribamar. O que eles pedem? Que a Prefeitura possa dar continuidade para construir pelo menos um hip-hop. Isso é um lado de cá. Para o lado de lá, onde está a família do seu Ribamar e da Dona Auriette. Dona Auriette, a senhora atravesse aqui também e venha para cá. O bairro Alfredo Nascimento já tem mais de 30 anos. Essa invasão que veio para a parte de baixo do Beco Canelas, Dona Auriette tem até dificuldade em andar. Já está há 18 anos, né, Dona Auriette? É isso? Isso, é verdade. João Paulo aqui, né? É, é verdade. Há quanto tempo que a senhora está morando aqui no João Paulo? Só corrigindo, aqui é João Paulo. Mais de 18 anos. Mais de 18 anos aqui, né? Aqui não tem hip-hop. Para a senhora andar aqui em dia de noite, agora já chegou luz também, o fornecimento já vai ficar regular. Como é que a senhora faz? É, fica difícil, porque quando chove aqui, né, fica muito liso. Aí a gente está precisando, porque é 150 metros que deixaram de fazer. Aí isso aqui prejudica muito a gente. E vocês já tentaram falar com o Distrito de Obras? Já, porque com certeza lá diz que já acabaram, porque foi 2011 para o começo de 2012 que eles terminaram aqui. Então, aqui está como se fosse concluído. Na verdade, não foi. É 150 metros que faltam. Fora as crianças, né? Que é perigoso para as crianças. Tem muita criança aqui, ó. Entendeu? Só eu tenho quatro filhos, entendeu? E aqui as crianças... A senhora mora onde? Aqui. Na 17. Na casa 17? Ah, aquela casa ali, né? A senhora já mora quanto tempo? Eu estou com... Acho que um ano, mais ou menos. A senhora se mudou, a senhora não sabia? Não. Não sabia. Em épocas de chuva, como é que fica? Aqui transborda essa água, tanto como faz a água dos canos, né? Como da chuva, junta tudo, transborda tudo, né? E aí fica difícil. As crianças caem, né? Seu Ribamar, a senhora já caiu aí? Já caiu. Tem até... Já caí aqui dentro desse buraco, entendeu? Deslizei, caí aqui dentro, entendeu? Aqui a minha perna, ó. Isso aqui e isso aqui, ó. Aqui entrou um vidro daqui, ó. Seu Ribamar, há quantos anos aqui já? Tudo bom, seu Ribamar? Tudo bom, amigo? Estou aqui desde o início, né, do João Paulo aqui. Trinta anos, né? Morando também aqui pra dentro. Exatamente. Cruzeiramente, os tempos que eles fizeram essa rip-rap aqui, e tá no mapa como tá pago, né? Já foi pago isso daqui, né? Mas só que ele não termina... Mas, eu queria saber, essa água toda, da onde é que vem essa água toda que tá com o plano estourado? Essa água toda é exatamente das tubulações que estão quebradas, do esgoto, da rede, do tubo, exatamente a emenda do morador. Mas é o quê? É Proama, é o quê, Manaus? É Poço, é Manaus? Manaus oriental. Vocês querem regularizar? Exatamente. E outra coisa, e a respeito desse rio aqui, desse esgoto aqui, que durante as cinco horas em diante, as crianças não podem mais brincar por causa dos ratos, porque aqui tem bastante rato e... Mar, doença que pode chegar... Isso, exatamente. Então, a gente não queria mais, mais rápido. Mas sem família, mais ou menos, nesse buracão aqui? Mais ou menos isso, sem família. Maral e Márcia, sem famílias que moram. Um lado a gente mostrou, que o lado já tá feito ali, que já passou. Mas aqui, olha só, famílias que trabalham de manhã, de tarde, de noite, e o desespero pra quem mora aqui nessa área, todas as pessoas que moram aqui, as famílias e as crianças estudam aqui próximo também. Eles estão precisando, não somente de uma urgência aí da Prefeitura no posicionamento, de como fica a conclusão também do lado de cá, pras outras famílias. A Prefeitura já tá passando também no local, não somente na Zona Norte, mas também na Zona Leste. Mas, Maral, a denúncia tá feita. Há água aqui, alguns pagam e outros não pagam. Mas aqueles que têm o fornecimento, vale ressaltar, a comunidade também tem que cuidar. Cuidar do seu encanamento e também já está feita a denúncia. Mas se você quiser participar do nosso programa também, o telefone fica na tela. O programa agora vem ao vivo até a sua comunidade. Porque eu sempre falo, se há comunidade, vamos lá bater esse pé. Vambora bater o pé, meninada? Bora lá? Então bora lá. Vamos pra cá. Vem aqui comigo. Como é que é? Como é que é? Sobe aqui comigo. Sobe aqui comigo. A gente vai fazer assim. Porque eu sempre digo, se há comunidade chamou, o Agora chegou balançando tudo. E chega, amigo. Eu te deixo na paz. Amaral e Márcia, até amanhã de qualquer ponto da cidade. Retorno com vocês. Obrigado, Tatiana. As imagens são do Sidomir Matos, imagens ao vivo, que mostram pra gente a situação de famílias que moram em uma área de risco, que já recebeu sinais de urbanização. A prova disso é esse escadão que você observa aqui nas imagens. Tem água. Tem água de sobra. O problema são as ligações clandestinas. Todos esses canos pretos aqui não são ligados pela concessionária. São ligados autonomamente pelos moradores. Então eles chegam, ligam ali e o problema é que isso causa um vazamento, está estragando água. É água que chega já contaminada nas casas. São providências que precisam ser tomadas imediatamente. Aqui está uma das denúncias, que é a imagem desse igarafé que passa na área, nessa baixada, que tem acesso pela escada e que precisa ter um trabalho de contenção da margem que os moradores chamam de hip-hop. Esse trabalho, segundo os moradores, começou, mas nesse trecho de 150 metros não continuou. E eles cobram isso. A moradora da Casa 17, que se mudou durante a noite, né? É importante a gente falar isso. Ela acaba também chamando a atenção para as crianças. Para as crianças. Existem crianças nessa área que brincam no meio do rato, brincam no meio dos animais peçonhentos e que têm uma situação complicada. Isso aqui é a parte da Manaus que se desenvolveu nos últimos 30 anos e que foi esquecida pelas autoridades. Isso aqui é o futuro da nossa cidade. São crianças que não têm um lugar digno para brincar. Essa é que é a verdade. Crianças que brincam no meio de um escadão liso, que caem no meio do engarapé, que tem água contaminada, no meio dos animais, no meio dos ratos. O nome disso é ausência de serviço público. Tem um impacto direto naquilo que a gente chama de cidadania. É um problema sério que precisa ser solucionado. E que nos últimos 30 anos, ninguém se movimentou para resolver. Tatiana mostrou na entrada dela anterior. Isso é lixo ali, é, Sidomir? Eu pergunto, Sidomir, se essa imagem à esquerda é lixo, diretor. Acabou de passar a câmera aqui e olha a criancinha ali subindo a escada. Isso é lixo? Parece, né? Olha a quantidade de lixo. Outro problema, outro problema que a gente encontra, isso aqui são imagens ao vivo. Não tem coleta de lixo, certo? O carro que para lá em cima, o coletor para lá em cima, mas o lixeiro não desce a escadaria aqui para coletar os sacos de lixo. A população acaba acumulando. Olha aí a criança aí. Criança que deve ter aí no máximo seus três anos, andando na escada, atravessando ali no meio. Alheia. Alheia ao perigo, né? Alheia ao perigo que é viver nessas condições. Vamos voltar a falar do lixo. O lixo não é coletado, os moradores juntam tudo ali e queimam. Não tem outra solução. Não tem outra solução. Daqui a pouco vem a chuva. Deixa eu explicar. Daqui a pouco vem a chuva e leva parte desse lixo para o igarapé. Lá para frente, esse lixo vai entupiar algum bueiro e vai causar alagamento. É uma situação generalizada. Diretor, também vamos falar com a SEMUSP, porque nesses casos aqui tem que ter coleta. O carro coletor para lá em cima, o carro coletor para lá em cima e a equipe desce e sai levando todo o lixo que é deixado ali do lado. Ou então faz-se um acordo com a comunidade de todo mundo levar a sua sacolinha de lixo e deixar lá em cima em um ponto específico para que seja coletado depois. Está aí. Essa é a realidade mostrada hoje pela equipe do programa Agora. Volto a dizer, olha a criançada. Olha a criançada. Isso aí é o playground da criançada. É o parque de diversão de quem mora nessa área aí. De quem está indo para a escola, de quem está voltando. São nessas condições que o nosso futuro, o futuro de Manaus, vive. Essa é uma realidade compartilhada há 30 anos. A urbanização chegou. Está aqui a prova dela. Mas não foi concluída. E os moradores reclamam disso. Olha aqui, é a sala de estar. Olha o sofá ali fora. É ali que o pessoal senta para assistir o programa agora, horário de meio-dia. Senta naquele sofá ali, em condições de improviso, em condições degradantes de vida. Está dando tchauzinho aí, né? Está dando tchauzinho ali o telespectador. Obrigado pela audiência de todos os dias. Isso. Obrigado pela audiência. E bom almoço para vocês. Vamos dar sequência, cobrando as autoridades, cobrando resultados. Doze e quinze. Por enquanto, tem Marcia Lasmar rapidamente trazendo para a gente mais uma dica, mais um recado que só ela sabe dar. Marcinha, é com você. Amaral, deixa comigo. Sabe por que Sky pré-pago é a escolha inteligente? Porque tem programação para toda a sua família com o preço que cabe no seu bolso. Filmes, esportes, notícias, desenhos e muito mais. Tudo isso bem aí na sua sala e com a qualidade de imagem Sky que você já conhece. Adquira agora o seu Sky pré-pago por doze vezes de R$ 49,90. O equipamento é seu e vem com um ano de recarga do pacote Sky Fit. É um novo jeito de ter Sky. Gostou? E o melhor é que depois de um ano, você pode fazer recargas de pacote Sky quando quiser e puder. Para fazer recargas é muito fácil. Basta acessar o site ou ir até uma lotérica e pronto. Sua TV ganha muito mais programação para você e sua família. É a qualidade Sky que você já conhece com a flexibilidade e conveniência do pré-pago. Está esperando o quê, hein? Adquira já o seu Sky pré-pago por doze vezes de R$ 49,90. Que faça você também a sua escolha inteligente. Ligue agora para 3.004, R$ 29,90. Sky, do HD ao pré-pago, a escolha inteligente. Ligue já. Amaral, é contigo. Obrigado, Márcia. 12 horas, 16 minutos. Já, já depois do intervalo, você vai acompanhar informações de polícia sobre a prisão de uma quadrilha que fazia roubos e assaltos a mercadinhos na zona oeste da capital. As imagens de segurança de um desses mercadinhos serviram para a polícia encontrar essa dupla aqui que aterrorizava a zona oeste de Manaus. E já, já a gente volta com esse e outros detalhes para você. Música Música Legenda Adriana Zanotto